Ari revela que pensou em desistir da música depois de ser desclassificada do Estrelas ao palco, me desmotivou. Antes de mais nada, não se esquece, de deixar o like no vídeo e se inscreve no canal, para estar atualizado de novas notícias. Ari, que é atualmente um dos principais nomes da música angolana, foi uma das convidadas do programa Bem-Vindos, talk show diário da RTP África, onde falou sobre o seu primeiro concerto em Lisboa, tendo revelado que pensou em desistir da música depois de ter sido desclassificada no concurso musical Estrelas ao palco, em 2002. Entre outros assuntos, a diva comentou sobre o grande impacto que o concurso de imitação angolano teve no início da sua carreira artística e que chegou a pensar em desistir da música por estar desmotivada. Tudo o que eu passei, as dificuldades na vida me tornaram na mulher que sou hoje. Aquele concurso não me impulsionou, muito pelo contrário, me desmotivou, eu já não quis cantar mais depois de ter perdido. E eu meti na minha cabeça que já não iria ser cantora, vou ser bancária como a minha mãe, qualquer coisa menos cantar, se canto assim e me desclassificaram quer dizer que eu não sou nada, por isso digo sempre que devemos ter cuidado até em dar ou não em alguém, quando for tem que ser com um pouco de carinho, tu não sabe se aquele não vai fazer um estrago naquela pessoa. Aquilo me desmotivou muito, começou por lembrar. Ari, sublinhou ainda que foi graças aos seus familiares e amigos próximos que a impulsionaram a não deixar de cantar e hoje se tornou numa grande referência da música angolana. Hoje dou graças a Deus pelo programa Estrelas ao palco, se na altura tivessem me desclassificado se calhar não estaria hoje aqui, provei a eles que estavam completamente errados. Mesmo depois de me tornar uma artista famosa ainda recebo muitos não na minha vida, e hoje eu digo foi bom receber aquele não, disse a cantora. Importa ressaltar que, Ari teve a sua primeira experiência em palco no concurso musical Estrelas ao palco, em 2002, a comando de Jorge Antunes e Patrícia Pacheco, ao imitar a cantora norte-americana Lauren Hill. O resultado, porém, foi uma frustração, tendo a artista ficado pela terceira eliminatória. Gostou da notícia? Deixa um like no vídeo e se inscreva no canal para estar atualizado de novas notícias, deixa no comentário o que achou desta notícia.